Essa semana eu estava pensando no que falar hoje à noite e eu queria falar sobre uma das mulheres que eu admiro bastante, depois da minha esposa, é lógico, que é Eva. A Eva, eu queria falar sobre o exemplo de Eva, a experiência de Eva de ser mãe. Há algumas coisas a respeito de Eva que são singulares, ninguém jamais experimentou e nem ela mesma havia experimentado. Então, vamos abrir em Gênesis, no capítulo 4, quando nós lemos a respeito dessa etapa da vida de Eva, quando ela deixa de ser apenas uma mulher e ela passa também a ser mãe. Diz assim a palavra de Deus, Gênesis, no capítulo 4. Nós vamos ler os primeiros versículos, mas vamos continuar lendo outros durante o sermão. Mas diz assim a palavra de Deus. Até aqui, vamos orar. Irmãos, a experiência de gestação de um homem. Outro ser humano dentro do próprio ventre é algo que aquelas mulheres que ainda não tiveram a chance de ter um filho e de nós, homens, que nunca teremos, é uma experiência indescritível. Indescritível. Dar a luz a um ser humano é um milagre tão grandioso e sublime, mas aquelas que já são mães sabem que o milagre continua ainda mais depois que a criança nasce. O Senhor Deus guardando de acidentes, de perigos diversos, e às vezes a gente pensa, o nascimento não foi o maior milagre, mas esse menino ter sobrevivido a essa queda, ter sobrevivido a essa enfermidade, ter sobrevivido a esse perigo que ele passou, isso sim foi um grande milagre. Como eu disse, eu nunca vou experimentar esse milagre. A experiência mais próxima que eu já cheguei disso foi quando o Bruce nasceu. Eu acompanhei o parto e estava junto com a Renata. E na hora que o Bruce saiu do ventre, o médico olhou para mim. E aí, pai, vai ajudar em alguma coisa? Eu quase em pé ali, para não desmaiar. Ele deu o cordão umbilical, um nó assim, colocando na minha mão, e me deu a tesoura para cortar o cordão umbilical que ligava o Bruce à Renata. E eu lembro até hoje, a impressão de cortar aquele umbrigo é como se estivesse cortando o dedo de alguém. A tesoura muito afiada com os dentes, e eu cortando aquele cordão umbilical. Mas isso não se compara em quase nenhuma medida. Por mais grandiosa que tenha sido aquela experiência e de alegria, não é a mesma coisa de uma pessoa, no caso uma mulher, a gerar um outro ser humano dentro do próprio ventre. Como eu disse, a experiência e o milagre, ele vai continuando. E criar um filho, mesmo que adotado, é um milagre, e às vezes muito maior. De modo que, as lições que eu gostaria de tirar nesse texto, valem não apenas para aquelas que são mães, que tiveram a experiência de gerar um filho do seu próprio ventre, mas também daquelas que adotaram, ou daquelas que criam filhos de irmãs, ou criam filhos debaixo do seu cuidado. Por isso, eu queria focar, então, nessa experiência de Eva, e começando a partir desse momento, quando ela tem o primeiro filho, porque é esta parte que me interessa. E Eva, então, nesse capítulo 4, no versículo 1, é a descrição da primeira vez que ela engravida. A palavra que ela concebeu, embora esteja óbvio para alguns, significa que ela engravidou-se. Ela ficou grávida pela primeira vez. E algumas coisas interessantes aqui, irmãos, Eva, ela nunca teve mãe. Então, a experiência de ser mãe para Eva era algo que ela não tinha como comparar, porque ela nunca teve mãe. E quando Eva foi gerada, ela já havia sido, ela era o segundo ser humano a ser gerado sem precisar de uma mãe. Primeiro, foi gerado pelo próprio Deus. Ele do pó formou o homem, soprou em suas narinas, bum, aí estava o primeiro homem. Não teve mãe. O segundo ser humano foi Eva, que Deus fez um outro milagre, tirou de uma parte da costela de Adão e gerou um outro ser humano. O segundo, também não houve a necessidade de uma mãe. Portanto, Eva, ela irá experimentar, enquanto ela aqui está grávida ainda, ela irá experimentar algo que ninguém, nenhum ser humano, até aquele momento, havia experimentado. Então, nunca ninguém tinha ficado grávida, nunca ela havia visto uma mãe, ela nunca tinha visto ninguém dar à luz, e muito menos, ela nunca tinha visto um novo ser humano, além de Adão, que ela já foi trazida e ele já existia. Além disso, Eva tinha possivelmente, quando ela recebeu aqui essa grande oportunidade de ter um filho, possivelmente Eva ainda tinha na sua mente as palavras de Gênesis, no capítulo 3, no versículo 15, os irmãos devem se lembrar de que este é o momento quando Deus, corrigindo e disciplinando o primeiro casal por causa do pecado, ele chama Adão e depois Eva, e nesse momento, no capítulo 3, no versículo 15, ele faz uma promessa que seria cumprida posteriormente em muitas gerações, mas aqui ele diz o seguinte, no versículo 3, 15, o Senhor Deus diz, Porém, inimizade entre ti e a mulher. Deus está falando aqui com a serpente e a mulher, obviamente, Adão e Eva estão ali na cena. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Essa era uma palavra profética mostrando que o descendente da mulher iria finalmente esmagar a cabeça da serpente, iria colocar um final naquela tragédia e naquele caos causado pela entrada do pecado no mundo. Portanto, quando Eva, ela fica grávida e ela tem a ideia de que ela irá dar luz a um novo ser, a um outro homem, seja uma mulher ou um homem, mas ela está grávida, possivelmente, ela tem isso em mente. Por quê? Nós vamos ver mais adiante que as suas palavras, elas indicam isso. Veja que quando ela dá luz, diz o texto, que ela dá luz, ela concebe e dá luz a Caim e ela diz a respeito de Caim ou do evento que ela adquiriu um varão com o auxílio do Senhor. E ela celebra e ela admira o fato de ter conseguido, com a ajuda do Senhor, um filho. Lembrando, irmãos, que nem Eva e nem Adão e nem ninguém jamais tinham gerado um filho. É possível que naquela ocasião ninguém jamais havia visto um ser humano daquele tamanho, um bebê. Adão, possivelmente, já foi criado adulto e Eva também. Portanto, é o primeiro bebê da humanidade. E aqui nesse texto, quando nós lemos que Eva, ela diz que ela deu a luz, adquiriu um varão com o auxílio do Senhor. Aqui os irmãos terão que confiar em mim um pouco, mas a tradução aqui desse texto, os irmãos sabem que Gênesis foi escrito em uma outra língua. E a língua que esse texto foi escrito é o hebraico. E uma tradução, ela tem várias possibilidades. Eu lembro uma ocasião, só para ilustrar isso, quando eu assisti a um filme, eu ainda morava fora do Brasil e passou aquele filme, A Estação Brasil, com a Fernanda Montenegro. E o filme era em português, legendado em inglês. Como eu entendia em português, eu não precisava da legenda. Mas eu ouvia, então, toda a cena, todo o filme, a descrição, e quando eu olhava para a legenda, eu percebia que há muitas coisas que poderiam ser ditas de outras maneiras. Mas o texto estava certo, a legenda estava correta. De igual modo, o que está dito aqui nesse texto, adquirir um varão com o auxílio, outras traduções corretamente podem também dizer é adquirir um varão, o Senhor. A palavra auxílio, ela não está necessariamente no texto hebraico, mostrando, então, que Eva, possivelmente, ela já esperava e ela já achava que o seu filho seria o Senhor prometido, aquele que pisaria a cabeça da serpente, como Deus havia dito à serpente no capítulo 3, versículo 5. É curioso que Eva não tenha dito, quando olhou para o seu bebê, ela não tenha dito algo do tipo, que gracinha, ou que neném, bochechudinho, ou nada disso. E quando situações aconteceram, isso já foi dito. Vocês se lembram que quando Moisés, ele nasceu, é dito que ele era um menino bonito. Mas não foi só por isso que ele foi poupado. Mas então, do primeiro ser humano, Eva não disse que Caim era bonito, não disse que ele era fofo, não disse que nada disso, mas disse que ela o adquiriu com o auxílio do Senhor, ou possivelmente ela já achava que este era o próprio Senhor que havia sido profetizado no capítulo 3, no versículo 15. Então, isso é algo novo, é algo inusitado nessa experiência que Eva está tendo de gerar um filho. E por fim, irmãos, ainda como parte desse contexto, o nascimento de Caim suscitou em Eva uma expectativa de por fim em uma tragédia que ela teve parte em uma tragédia que Satanás usou a vida dela para colocar por meio dela e também de Adão o pecado no mundo. Então, a expectativa dela é que agora com o nascimento do seu filho, a promessa que havia sido feita no capítulo 3, versículo 15, iria finalmente chegar ao fim e Deus iria retomar a obra, a boa obra que ele havia iniciado na criação. Posteriormente, por exemplo, quando o segundo filho é nascido, versículo 2, onde nós lemos, nenhum comentário é feito. Apenas nós lemos que deu à luz Abel, seu irmão. É tudo que sabemos a respeito do nascimento de Abel. A palavra Abel, o nome Abel, é a mesma expressão que lá no livro de Eclesiastes é traduzido como vaidade. Vocês se lembram? Eclesiastes repete mais aquela palavra vaidade, vaidade, tudo é vaidade. A palavra vaidade é a mesma que aqui é o nome de Abel. Então, possivelmente, de alguma maneira, a Eva não colocou tanta expectativa no Abel quanto ela colocou no Caim. Então, já desde o início, mesmo querendo acertar, Eva já inicia algo que vai ser recorrente na história do Antigo Testamento, que é pais escolhendo filhos, preferindo uns a outros, tendo um filho preferido, isso aconteceu com outros patriarcas. Mas o fato, então, é que há uma distinção entre o nascimento de Caim e o nascimento de Abel. É algo dito a respeito de Caim e não é dito a respeito de Abel. A experiência, então, irmãos, de Eva com o seu primeiro filho é, de certa forma, repetida na vida de muitas mães que têm o primeiro filho. E também, no caso do segundo, da mesma maneira que Abel não recebeu a mesma atenção, ainda que tenha recebido o mesmo amor, mas a atenção que foi dada a Caim não foi dada a Abel conforme as palavras de chegada do filho. E o segundo filho é sempre assim mesmo, não é? Os que têm ainda o primeiro filho, sabem que o primeiro filho, quando o bico ou a chupeta, seja lá como chama aqui em São Paulo, cai no chão, no primeiro filho, joga fora no lixo, não vale para mais nada. Pega outra, compra outra nova, abre o plástico novo. No segundo filho, a chupeta cai, você limpa na calça jeans e toma aqui. O terceiro filho, o menino já tem saliva suficiente para lavar a própria chupeta, não é? Isso não é novo, irmãos, já faz parte, já desde a humanidade iniciando. Nós vimos aqui, Abel não recebeu a mesma atenção que Caim recebeu. Quais são as lições que a gente aprende, então, nesse contexto dessa experiência de Eva, a sua primeira experiência de maternidade, de ser mãe? Em primeiro lugar, a primeira experiência que eu aprendi com Eva, é que nós devemos sempre alimentar a expectativa de que o Senhor usará os nossos filhos de maneira poderosa em seu reino, mas nunca devemos criar uma preferência por um deles. Deixa eu repetir isso. Toda mãe, todos os pais devem e precisam criar e alimentar essa expectativa, como Eva alimentou, de que o Senhor irá e poderá e tomara, Deus use nossos filhos poderosamente, mas nós não podemos e nós não sabemos quem e nem como e nem quando Deus irá usar os nossos filhos. Às vezes eu olho para a vida, eu dou aula na sala dos adolescentes, os irmãos sabem disso, É tão bonito você olhar para aqueles adolescentes e ver o que Deus irá fazer com a vida desses adolescentes daqui a 10, 20 anos. Ninguém sabe. Nem eles mesmos sabem. Mas isso não deve roubar de nós a expectativa e o desejo de querer que nossos filhos sejam usados por Deus. O fato é que, de maneira triste, o filho celebrado, o filho colocado em evidência aqui, Caim, foi o filho que se tornou o primeiro assassino. E essa situação foi extremamente dolorosa para Eva, mais para frente nós vamos ver isso. Mas o primeiro filho, o primeiro ser humano gerado, ele se tornou um assassino, ou seja, aquele que cometeu o primeiro ato de tirar a vida do seu próximo. Irmãos, isso é algo extremamente profundo. Extremamente profundo. Então, a primeira lição que eu aprendo é exatamente essa. A nossa expectativa com respeito àquilo que Deus fará com os nossos filhos não pode, de maneira nenhuma, gerar essa preferência. Eu sei que nenhuma mãe aqui ama mais um filho do que o outro. Mesmo que às vezes os filhos perguntam, né? Os filhos perguntam, mãe, você gosta mais de mim ou gosta mais do meu irmão? E a mãe, obviamente, tem amor para todos. Mas, no caso, essa experiência de Eva, ela é uma experiência bastante significativa e ela marca, sim, um aspecto que, na história de Israel, foi característica. Pais, tendo um filho preferido, isso trouxe tragédias e consequências graves na história desses filhos. A segunda lição que eu aprendo também com Eva nessa sua experiência de ser mãe é que, se nós pensarmos, irmãos, por que que esta tragédia aconteceu já com o primeiro filho do primeiro casal? Não tinha nenhuma má companhia no Jardim do Éden, obviamente, além de Satanás andando para lá e para cá, mas não tinha mais nenhum menino e nenhuma menina de uma vizinhança ruim para influenciar os filhos. Deus era o primeiro casal. Por que esta primeira tragédia tão grave? Isso me ensina, obviamente, que não é somente Deus que está interessado em nossos filhos, mas o inimigo também está interessado. Veja na primeira epístola de João, abra comigo lá, na primeira epístola de João, no capítulo 3, veja aqui na primeira epístola de João, no capítulo 3, no versículo 12, o apóstolo João, na primeira epístola de João, no capítulo 3, no capítulo 11 e 12, o apóstolo João pergunta, ele diz, porque a mensagem que ouviste desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros, não segundo Caim, e olha o que ele diz, que era do maligno e assassinou a seu irmão. Então, veja, mesmo que ele tenha sido gerado de Eva, mesmo que ele tenha sido gerado, o primeiro ser humano gerado. A Bíblia, posteriormente, irá colocar Caim como sendo um filho do maligno. Para uma mãe ouvir isso, para alguém que gerou com uma grande expectativa ouvir isso, é algo extremamente profundo. Mas Caim, ele se tornou, como o texto diz, um filho do maligno. Isso, então, mostra que os nossos filhos, eles são alvos, devem ser alvos das nossas orações, do nosso cuidado e não da nossa preferência. Porque os nossos filhos, sem dúvidas, são filhos visados pelo inimigo. E a razão, talvez, porque Satanás tivesse tanto interesse na vida de Caim, é porque Satanás também sabia que um dos filhos de Eva seria aquele que pisaria a sua cabeça. Até que, se for o contrário, ele resolveu atingir todos. A promessa de Eva não cabe aos nossos filhos mágicos, porque Cristo já veio. Mas, mesmo assim, nossos filhos ainda continuam sendo alvo do inimigo. Nós nunca devemos, então, irmãos, menosprezar o milagre de gerar um ser humano, mas o desafio de vê-los crescer nos caminhos do Senhor é um milagre muito maior. O desafio de vê-los crescer na vida, de tomar as suas decisões ao lado do Senhor, de buscar o Senhor nos momentos de alegria e também de tristezas e de dificuldades, é um milagre muito maior. Uma terceira lição que eu aprendo a respeito da experiência de Eva é que nunca é tarde para você repensar a maneira como você vê ou você encara os seus filhos. Eva, ela mudou de perspectiva. Quando nasceu o seu terceiro filho, ela já tinha uma outra expectativa. Veja lá no capítulo 4 de Gênesis, no versículo 25, nós lemos a respeito do nascimento de Sete, o terceiro filho. Já agora, nessa situação, Eva, ela tem uma outra perspectiva com respeito ao seu filho. E veja o que ela diz, no capítulo 4, versículo 25, diz que tornou Adão a coabitar com sua mulher e ela deu à luz a um filho e a quem pôs o nome de Sete, porque disse ela... É interessante, o pai não fala nada, mas a mulher é que possivelmente dava o nome, ela que comentava, mas o fato é que ela disse Deus me concedeu outro descendente. Ou seja, essa expressão, me concedeu um descendente, é reminiscente daquela promessa lá de Gênesis 3.15. A esperança dela está viva de que o seu descendente irá um dia ou outro, mais cedo ou mais tarde, ser aquele que pisará a cabeça da serpente. E é interessante que ela, agora, ela diz que esse novo filho, esse novo descendente, Deus deu em lugar de Abel. E não em lugar de Caim, que era aquele que ela inicialmente preferia mais, mas agora em lugar de Caim, perdão, é de Abel que Caim havia matado. E isso é interessante, irmãos, porque a palavra de Deus irá, posteriormente, descrever a genealogia do Senhor Jesus, mostrando que Adão, veja no capítulo 5, por exemplo, de Gênesis, no capítulo 5, no versículo 2, a genealogia nem mais cita o nome de Caim. versículo 2, este é o livro da genealogia, estou lendo no capítulo 5, versículo 2, no dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou e abençoou e lhe chamou pelo nome Adão no dia em que foram criados. Viveu Adão 130 anos e gerou um filho a sua semelhança, conforme a sua imagem, e lhe chamou. 7, veja só, já começa com 7. Não fala nem de Caim e nem de Abel. Eu vejo então que, como algumas pessoas, às vezes, dizem, há uma pergunta muito, muito, quem não gosta de ler a Bíblia, gosta só de criar casa, sempre faz essa pergunta, com quem que os filhos de Adão casaram, se só tinham ele? Quem já ouviu essa pergunta? Eu creio que todos vocês. Mas, aqui é o fato que essas genealogias, elas não descrevem todas as pessoas que nasceram. As filhas, por exemplo, não eram narradas e também os filhos, no caso, Abel e Caim não apareceram aqui. Portanto, a genealogia de Cristo, posteriormente, ela será linkada, ela será traçada de Maria até o primeiro homem e, no caso, Adão, passando por sete e não por Caim ou Abel. Você pode dizer, mas, reverendo, Caim, ele não fazia parte da linhagem. Não era linhagem, mas era filho. Ele era o primogênito. Ele teve filhos também. Ele teve uma cidade que ele construiu. Então, de alguma maneira, ele poderia também ser, pelo menos, citado. Mas, a Escritura cita na genealogia de Adão somente sete. Lucas, no capítulo 3, no versículo 38, nos diz algo interessante e que mostra algo que eu gostaria de começar a resumir a minha palavra nesta noite. Gênesis 3, Lucas 3, no versículo 38, está descrevendo a genealogia de Cristo. Lucas 3, no versículo 38, depois de descrever toda a genealogia e Lucas está fazendo isso de trás para frente, só para ficar mais divertido, a genealogia já é tão complexa e ele ainda faz de trás para frente, mas, em todos os casos, ele é inspirado. E ele, então, diz no versículo 38 que Cainã era filho de Enos, Enos filho de Sete e Sete é filho de Adão. Veja só, mais uma vez, passando direto de Sete para Adão. E aí acrescenta uma coisa nova que todo mundo sabe, mas a gente não havia pensado. E Adão é filho de Deus. Então, Adão é o único que não teve mãe, mas teve pai. Eva não teve nem pai nem mãe. Nasceu do marido, imagina. mas isso mostra, irmãos, que da mesma maneira que Eva teve a triste experiência de ver o seu primeiro filho se tornar um assassino, Deus também teve a triste experiência de ver os seus primeiros filhos se tornarem corruptos e caírem em pecado sem nenhuma razão para fazer isso. Então, de uma certa maneira, a experiência de Eva, por mais dolorosa que seja, ela espelha aquilo que, de maneira ainda bem ofuscada, aquilo que o próprio Senhor Deus experimentou. Ver os seus filhos que foram criados à sua imagem e semelhança, colocados no mundo perfeito, sem nenhuma mácula e eles resolvem, então, adorar e buscar obedecer o conselho do mal. Irmãos, nós não sabemos, de fato, o que Deus irá fazer com a vida dos nossos filhos. Nós não sabemos quando e nem como o Senhor fará isso, mas uma coisa nós sabemos, que todos nós somos geração de Deus, todos nós participamos deste milagre. As mães, de maneira específica e singular, como nenhum homem jamais experimentará, ainda que já tenha ouvido o caso em que homens tenham conseguido colocar dentro do vento, em algum lugar, um feto, um bebê, mas a experiência não é a mesma. Você enfiar um feto dentro, no meio das vísceras de um homem, é diferente. A experiência de gerar é singular para a mulher. Eu lembro, mesmo quando sentado do lado, vendo os meus filhos sendo gerados, e às vezes, o meu menino, especialmente, ele mexia demais. Às vezes, ele passava a perna assim, que parecia que ia sair pela boca. Tanto que ele mexia dentro da barriga. E eu falava, meu bem, ele vai levantar agora, ele vai ficar de pé na barriga. Olha o tanto que ele está mexendo. Mas, eu não tinha como experimentar aquela situação. Esta é uma benção reservada para as mulheres, para as mães. de qualquer modo, irmãos, como eu disse, o milagre maior é ver nossos filhos sendo usados por Deus na hora que ele assim o desejar. Enquanto isso, cabe a todos nós, pais e mães, irmãos, tios, avós, empenharem junto com Deus para que as nossas gerações vindouras continuem andando nos caminhos possuem. Tem muitas pessoas que frequentam a nossa igreja, às vezes jovens, que vêm sem os pais, os pais não são crentes ou não têm pais, nem mãe. Então, a igreja é o único local onde ele ou ela podem ver e perceber como é que é ser ou ter ou viver perto de uma mãe. Então, seja mãe, seja mãe dos seus filhos, seja mãe dos filhos dos outros, seja mãe daqueles que não têm mãe, mas multiplique a sua bênção da maternidade abençoando a vida de muitas pessoas. Da mesma maneira que algum dia você irá também orar para que Deus lance a mão sobre alguma mãe aonde quer que o seu filho estiver, que se ele precisar de alguma coisa, que Deus use alguma mãe para guardar a vida do seu filho em uma cidade diferente onde ele for estudar. Nós sempre precisaremos do auxílio que só uma mãe ela pode dar para uma criança para um filho. Que Deus possa nos abençoar e nos dar esse privilégio de ver na igreja modelos de mães que são tementes a Deus e que amam seus filhos e que esperam deles sempre ser pessoas usadas por Deus. e que nós maridos e homens possamos ser também um sustento, ser o apoio e ser a semelhança, a imagem de Deus que ajudem tanto a esposa como os filhos a ver como é que Deus gostaria que nós a fôssemos. Vamos orar mais uma vez. Eu queria nesta ocasião enquanto os irmãos abaixam as suas cabeças eu queria que você antes de orar que você lembrasse de alguma de alguma mãe que você conhece talvez não esteja aqui hoje mas que gostaria de ter os seus filhos andando nos caminhos do Senhor mas que por razões que nós desconhecemos eles não estão mais nos caminhos do Senhor. Eu queria que você pensasse nessa pessoa agora enquanto eu oro para que o Senhor tenha misericórdia e dê a ele ou ao casal a oportunidade que Eva teve de recuperar e de mudar a sua expectativa que ela teve em relação a Caim e consertar isso no caso de Sete. Ó Deus muito obrigado pelo privilégio que o Senhor que o Senhor nos deu de gerar uma nova criatura a partir do próprio ventre e essa é o milagre que o Senhor permitiu que as mulheres dessem realidade. Como casal a Deus eles podem ver o nascimento de um filho e a Deus gostaríamos muito que todos aqueles que o Senhor nos deu o privilégio e a bênção de poder colocar no mundo e também pudéssemos ó Deus ter o privilégio de vê-los andar nos teus caminhos mas isso ó Deus está além da nossa capacidade há limitações naquilo que podemos fazer com Eva também tinha limitações mas a promessa é tua ó Deus de que os nossos descendentes irão trilhar em teus caminhos no tempo que o Senhor quiser do modo que o Senhor deseja portanto eu oro peço em favor dos filhos ó Deus desta igreja de casais dessa igreja que hoje não estão mais aqui pedindo que o Senhor toque nessa vida onde quer que eles estejam agora Deus traga-os de volta para esta igreja ou para qualquer igreja contanto que eles andem em teus caminhos e os que nós conosco estão agora aqui ó Deus não permita que nenhum deles se perca não permita que nenhum deles se afastem não permita que nenhum deles se tornem odiosos ó Deus na tua face pelo contrário seja o bênção para que desfrutem de uma vida plena na tua presença eu oro assim em nome de Jesus amém amém